E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai comprar a skin limitada do Nightmare Porque tá aí, né? Eu fiz o evento de graça, basicamente, então a gente pega Como vocês sabem, eu não ganho nada S em essência, então a gente vai pegar essa daqui que tá de graça Lojinha Tô vendo a primeira vez a apresentação dessa skin, mas eu já tinha visto a imagem dela E achei feia Desculpa quem achou bonita, mas gosto é gosto, né? Minha gente, eu achei bem feinha Eu acho que a original dele, que é essa aqui, dá um pouco mais de medo Do que essa que tá uma mistura de violinista com, sei lá, com Patience Tá? Mistura muito louca de skins Mas a gente vai pegar, né? Bora pegar, então Pronto Equipado Confirma Vou botar ela lá no lobby pra vocês verem Hunter Nossa, ele é imenso Quase não cabe no meu lobby Vou botar ele sentado na minha cadeira Enfim, gente, eu vou tentar trazer uma gameplay com ele Nossa, ele não cabe no meu espacinho Pra vocês verem, né? A skin no jogo E é isso Eu achei feinha, enfim Mas tá aí, a de graça a gente pega Deixem like no vídeo Comentem, compartilhem Se inscrevam no canal E Bora pra gameplay, né, galera? Que é o que temos pra hoje Bom, gente Já vamos percebendo que vai ser um jogo bem do chato Né? Uma Priest Um Prisoner E duas Little Goal Vai ser um cu Serei humilhada assim, ó, claro E o mapa também não ajuda, né? Ai Tô de blink Eu ia com uma build up down Mas aí eu resolvi mudar pra Trump Card Vamos ver Vocês sabem que eu não sei jogar de Hunter, né, gente? Então Esperem humilhações Serei humilhada assim, ó, claro Eu sei que tem gente na tenda Ó É a Priest Eu acho que é a Priest Nossa, vai como ele é lento Nossa, vai como ele é lento Ela é esperta Cara, não foi a melhor ideia da sua vida Você descer aqui Acho que ela queria botar esse portal pra fora Mas enfim, não deu certo Já foi feito uma Cypher Ah, mano, de novo Essa porra dessa molequinha infernal Olha isso Gente, é muito chata É muito puta que pariu Essa moleca Olha isso Qualquer coisa Barra esse merda De fazer o dashzinho Qualquer coisa Que tiver no mapa Barra ele Nossa, tem 30 Ai, quer saber que se foda Vão pra puta que pariu Vão Toma Vai pra porra Com essa merda Não sei nem quem foi Que odeia que terror choque Ah, não Eu dei esse blink muito sem querer Muito sem querer Vocês não tem noção Do quão sem querer foi Ah, pela fé Você é a porra Você é a porra de um gringo Essa merda pega Quebra essa porra Rantelento do caralho Tá, vou colocar um Coisinha aqui Meu Deus, já Ah, porra Eu tô apertando Velho Eu tô apertando Na porra do ataque Ele não ataca De jeito nenhum Ele não ataca Cara Eu tô com a porra do dedo No cu Pra não conseguir Nessa merda Pelo menos Essa vagabunda Que eu mato Nossa Olha só A quantidade de lag Que o cara tem Obrigada Toma 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 Eu não vou ficar Batendo cabeça Contigo não Eu vou botar Essa aqui Na cadeira Toma Toma O outro tá aqui Toma 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 Beleza Vamos Pra onde a outra puta foi Tá, temos um empate pelo menos Vamos ver Como é que manda pra Unsurvive Sem ser mandar Pra alguém Bom, não temos Lirogol aqui Não temos Dungeon aqui Cadê essa pirralha? Ah, não teve jeito Acho que ela deve ter achado a dungeon Ah, tá ali Tá na dungeon Acho que eu achei que ia ser derrota Pelo menos foi GG E eu sou ruim de ranta Que sua porra Ah, tu vai embora? Enfim, minha gente Até que não foi tão ruim Podia ser pior Usei o blink errado Deu tudo errado Isso foi uma merda só Ah, pelo menos pra mim É bem difícil jogar com ele E quem souber Vai ser GG, né? Enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo com voz Né? No Hunter aqui No geral E até a próxima Não se esquece de deixar like Compartilhar Comentar Se inscrever se não for inscrito Tchau